Entra no grupo Netflix BR, lá terão sorteios de Robux, eventos e muito mais. Link na descrição. Oi pandinhas e pandinhas, se revisa mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu vou ensinar a vocês a como personalizar o seu Roblox. E gente, isso só funciona pra quem tem computador, pro Roblox de computador. Pelo celular não tem como, pelo que eu tentei procurar não tem como, porque é só pra PC mesmo. Então se você tem celular, mesmo assim já vai deixando aquele like pra ajudar ou ver se você algum dia vai ganhar algum computador e você já salva o vídeo, né gente. Então, bora lá. Começando, vocês vão ter que entrar no primeiro link que tá na descrição. Vocês vão clicar nesse site aqui, gente, que é o link da extensão do Steelist, algo assim. E vocês vão clicar aqui ó, usar no Chrome. E eu já ensino como vocês tiram depois, tá? Porque muita gente fica, meu Deus, como é que eu vou tirar isso aqui? Ó, vocês vão clicar em adicionar extensão. E vai verificar aqui, vai fazer um downloadzinho ali de um negocinho. E pronto, ele já foi instalado aqui em cima, ó, gente. Se ele não tiver tipo coloridinho, você clica no Steelist On, tá gente? E aqui como vai funcionar? Deixa eu voltar pro Roblox. Calma gente, vou dar um pause aqui pra eu poder clicar na página. Gente, aqui não vou atualizar até a página pra ele coisar aqui. Aqui vai ter a Libra e vai ter vários tipos de Roblox. Eu, daí você pode vir aqui pra ver os diferentes, né, essas coisas. E ó, gente, tem vários temas. O que eu gosto, o que eu tô usando, é esse aqui. Qual mais que eu tô usando? Ai, gente, tem pra todas as redes sociais. Peraí que eu vou pra outra página. Ó, gente, quando você achar o que você gostou, né, é só clicar aqui em Install Style. Ó, pronto. Daí é só voltar pro Roblox. Deixa eu voltar aqui. Ó, gente, agora é só dar F5 ou recargar a página que ele já vai estar com o tema. Olha, gente, fica muito bonito e é muito diferente. E, gente, também dá pro YouTube. Quer ver? Ó, eu vou pegar aqui um só de teste. Ah, dá pro Google. Gente, dá de fazer muita coisa aqui, ó. Dá de fazer o logo do Roblox como uma rosquinha. Tem vários, tem. Ok, ó, esse aqui, ó. YouTube Galáxia. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, vocês vão clicar em Install. Pronto, gente. É só ir lá no YouTube e recarregar a página. Ó. Gente, fica muito lindo. E se você quiser tirar do YouTube, é só você vir aqui, clicar em Install e Desable. Ó, pronto, gente. Já saiu. Se você quiser colocar de novo, Enable. Desable, Enable. E você pode ir instalando vários outros. E no Roblox é a mesma coisa. E também tem um negócio aqui que eu gostei bastante. Eu só não sei... Não sei. Eu só não sei onde é que eu achei. É só você pesquisar aqui, ó. Cursor. Olha, tem montanha de cursor aqui. Só que alguns não funcionam. Gente, é muito, 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 muito legal. Ó, pro YouTube. Daí aqui você pode clicar direto na... No... Na rede social que você vai querer colocar. Que já vai mostrar algumas opções. E, gente, isso aqui é muito legal. Install. Eu gostei muito disso aqui, gente. Do Naion Cat é muito legal. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Fantástico. Se inscreveram aqui no canal. Ah, peraí, gente. Antes de tudo, eu já ia me esquecendo. Pra tirar esse negócio daqui. É só clicar aqui, ó. Clica com o botão direito. Remover do Chrome. Removido. Pronto. Não estará mais. E aqui as coisas não estarão mais também. É isso. Um beijão a todos. E... Fui! E aí... E aí... Obrigado.